Fala aí na Sazel Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vamos então aí, né, falar sobre esse pós-jogo de Cruzeiro e Pouso Alegre Que tristeza essa partida, o Cruzeiro foi mal demais, não jogou bem e, assim, mano, que tristeza, né, mano Foi um jogo bem apático do nosso time, não gostei nada da partida e eu acho que a gente tem condição de ser melhor do que isso O Cruzeiro vacilou pra caramba, né, e assim, mano, tomara que a gente consiga melhorar Né, claro, pô, vencer o Atlético agora no Clássico é, tipo, praticamente impossível, a gente não ganha nada de ninguém Né, pô, mas o futebol não tem essa de impossível, então, né, a gente tem aí que dar a vida pra, mano Já virar esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro Eu vi, assim, que o time tava bem desorganizado, tá faltando algumas peças A gente vê que não tem Matheus Vital, por exemplo, né, então ele é um cara que poderia mudar alguma coisa O Nicão hoje tinha sido preservado grande parte da partida, entrou no fim ali, conseguiu meio que criar alguma coisinha Mas já tava tarde, né, o Cruzeiro ali com o Bruno Rodrigues querendo, querendo, ele que é um dos remanescentes da última temporada E os caras que chegaram pra mim ali, só o Ramiro mesmo, mano, sinceramente O Ramiro pra mim, o Ramiro, o Gilberto tava tentando, mas a bola não tava chegando Mas o Ramiro correndo, correndo, marcando, improvisado e o cara dando a vida, tá correndo, tá desarmando O cara que desarma pra caralho é o Ramiro, o Ramiro é craque de bola, mano, o Ramiro sensacional Agora um cara aqui, mano, que eu não vi muita gente falando, não se bem que eu vi muita gente falando Mas eu tô esquecendo sempre, é o Oliveira, o Oliveira remanescente do ano passado No ano passado era o melhor zagueiro do mundo, mas esse ano o cara não consegue Mano, não tem tempo de bola, o cara não tá conseguindo segurar um marcador Não consegue, mano, bola aérea no Oliveira é gol, velho Toda bola aérea que dá ali no Cruzeiro é gol, o cara não tá conseguindo parar nada Tá dando muito azar, velho Isso aí é foda, mano, isso aí tá arrebentando Nós, mano, todo jogo é 1x0, 1x0, 1x0 E quando nós só faz 1x0 também ou 2x0 ali no máximo Um time que nem gol não tá conseguindo fazer direito Então, mano, tá ficando complicado nossa situação, velho Vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir, né, meio que dar essa volta por cima, mano Eu tô achando que não, mas eu torço que sim, né Então, velho, tomara que a gente consiga, mano Porque tá muito complicado, tá muito difícil O time do Cruzeiro não tá indo bem Hoje a gente tomou esse gol logo no início O Pouso Alegre segurou essa pressão aí e venceu a gente, né O jogo na nossa casa, mano Outra questão, independência, velho Independência, mano, não é a mesma coisa que Mineirão, velho O Cruzeiro jogando independência não é nem respeitado, velho Sinceramente, não é nem questão de tipo Ah, os caras, velho, vão chegar aqui e vão dar vida Não importa se é no Mineirão ou no Independência Mas no Mineirão é diferente, é a nossa casa Independência, mano Nós não ganha nesse estádio, velho Nós, velho, é... É complicado, mas tem uma tirissa lá, mano Que negócio não funciona, não planina, velho Que estádio é esse, mano? E o Cruzeiro vai pra lá porque tá de birra com o Mineirão Minas Arena também, né Pô, pelo amor de Deus, não é lá flor que se cheira A gente tá nesse mar, velho Mano, que bagaça, mano Tá difícil a situação nossa aqui, mano Tomara que a gente consiga meio que dar essa atravessada aí Porque, mano, tá complicado, né Então vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias Eu torço pra que a gente consiga meio que resolver isso aí, mano E assim, velho, sinceramente, eu tô... Tô bem... Bem desapontado com isso, mano Eu acho que a gente precisa aí melhorar A gente precisa evoluir O pessoal lá com certeza tá tentando Mas ele não tem equipe, não tem jogadores E uma coisa aqui pra falar pra vocês, né É claro, né Tipo assim, não pra torcida Mas tipo, pro Cruzeiro ao todo, né É... Assim, mano O Cruzeiro, ele montou esse time aí, né Segundo ele, pra Série A E dizendo aí de forma de economizar dinheiro Um time barato porque não vamos gastar dinheiro Então já que era Se era melhor manter os malucos do ano passado É um time que vai lutar contra o rebaixamento mesmo Todo jeito Então, mano, ainda bem que os caras já falavam isso A gente até chegou a se iludir Eu me iludi com os caras que estavam chegando Mas tipo, a gente ainda vê ali setores frágeis Que é a zaga e lateral As duas laterais Pra mim não tem lateral bom no Cruzeiro Não importa aí, direito ou esquerda Se tivesse lateral bom, a gente ia sair de titular, né Os caras tão sempre aí É... Tipo, reserva Não tem ninguém que você saiba ali Que vai jogar, pô, é... Aí, mano, aí, pô O Cruzeiro entra de um jeito aí Em meia hora de jogo O pessoal não mudou ali Até pra dar aquele choque, né Você tirar um cara, só é pesado Você tira os três ali Que aí já sai geral, ó Ah, mano, ele quer mudar o estilo de jogo Tá beleza Eu não fui bem Né, mas o que que acontece, mano Você botar a esperança do Cruzeiro Esporte Clube Né, é claro, né Tu Moura é craque Mas aí você coloca Pô, vai entrar a Brock Né, Tu Moura E a Lucas Né, os três vão entrar aí Né, é tipo assim É uma coisa ali também Que eu Eu, sinceramente Eu fiquei Haha Né, tipo, eu falei Pô, tá precisando mexer Então faz aí, né Isso que ele tem a disposição Não é o Pessoalano É a diretoria, cara Não tem jogador aí, mano Vamos parar do Fair Play financeiro Os caramba, mano Porque o Oliveira ali Ele tava marcando Era o Alisson Naquele lance Né, a gente, mano Tá precisando de muita coisa aí Tá precisando de zagueiros Caramba Tem cara que chegou E nem jogou ainda, né Como aí o Neres Por que que o Neres não joga? Ele tem lesão Ele é ruim O que que acontece? Vamos ver aí O que que vira, né Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixa aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau 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 Tchau